Agora, ao vivo, o Leste acaba de anunciar que se separou do MC Guimê. Cadê o tú? Nossa! Eu faço. Pum! Mas põe. Ela acabou de anunciar através de um stories do Instagram. Eu achei muito fofo o início do stories. Vamos ver? Como que foi? Vamos ver. É, já tá tudo pronto, rapaz. Aqui a equipe é zero defeitos. Zero defeitos. Né, tinha uma célula rosa demais. Demorou, né, acontecer isso? Esperou esfriar um pouquinho, né? É. Demorou. Acho que... Não era nem pra ter reatado, na verdade. Põe, não é, menino? É, pois é. É sair com um chicote. Vamos ver o stories? Ela... Oi, gente! Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto. Já falando, né? Não, o bom é que ela fala isso depois. Mas acho engraçado que... Não, 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 não. Mas ela acabou de publicar no Instagram que a relação dela, se puder pegar uma foto dela com o Guimê para o público de casa contextualizar, saber quem são os famosos, quem está aí, ó. Pronto. Esse é o Guimê, cantor que participou do Big Brother Brasil, inclusive, né? Foi expulso depois de um episódio de assédio com a Dani, uma participante que veio, se não me falem a memória, da Argentina, eu posso estar enganado, do México. Foi do México ou da Argentina? México, né? Do México, para participar do Big Brother Brasil. A Leste é uma cantora bastante conhecida já. Depois dessa polêmica toda, eles voltaram a reatar o relacionamento e agora chegou ao fim. Certo? Certo. Notícia urgentinha aqui no programa da parte. Pode ser um quadro, inclusive, né? O quê? Urgentinha. Notícia urgentinha? Urgentinha. Ah, não é? Não, né? Não é? Uma boa, uma boa. Vamos levar para o setor de criação. Gosto.